Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Ruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Ruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Vou seguindo o meu caminho Como a praça da Sé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Nas águas de Aruanda Nós vamos belizar E os ventos do caminho Doe a vai a calma Nas águas de Aruanda Nas águas de Aruanda